A polícia concluiu essa investigação de um crime que aconteceu, na verdade, em 2014, de latrocínio. E aí, desde que aconteceu esse crime, as investigações não pararam. A vítima tinha 47 anos e foi encontrada morta dentro de casa com sinais de muita violência. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse crime, sobre tudo que aconteceu, é o delegado Maurício Massanobo Kay. Boa tarde, delegado. Como que foi a elucidação desse crime? Boa tarde a todos. Bom, a Polícia Civil trabalhou incessantemente, incansavelmente também, sempre tentando elucidar a autoria desse crime. Foi um trabalho difícil, demandou muitas quebras de sigilo telefônico, muitas medidas judiciais. E analisando todo esse material, a gente conseguiu chegar até o autor do crime. E como que aconteceu esse crime, delegado? Na época foi um crime que teve muita violência, né? Exatamente. A vítima já conhecia um dos autores através daquele chat de sites de relacionamentos antigos, né? E com ele manteve um encontro. Posteriormente, pediu pra que ele levasse um amigo até a casa dele. Ali eles se relacionaram, inclusive algemaram a vítima, porque ela pediu. E aproveitando essa situação, eles espancaram ele violentamente com socos e pontapés até que causaram a morte dela. E aí, cometeram ali, roubaram pertences da vítima, inclusive o carro da vítima também foi roubado, né? Isso, eles já tinham esse objetivo, né? Já foram pra lá imbuídos dessa intenção. E depois de matá-la, eles subtraíram a televisão, o aparelho telefônico, o computador e levaram o carro da vítima também. Delegado, foi um crime difícil, porque pelo tempo que demorou, né? Pra descobrir os autores, porque às vezes não tinha testemunha. Como que foi? Por que essa demora na solução desse crime? Exatamente. Não teve testemunha ocular, não tinha câmeras de filmagem, né? Testemunhas também não sabiam muito da vida da vítima. Então, foi um trabalho muito técnico, né? Uma análise de material muito grande, né? Pra fazer cruzamentos, vínculos. Até que a gente chegou nesse rapaz que provamos que ele já conhecia a vítima anteriormente. A vítima é o Marco Antônio de Oliveira, de 47 anos. E aí, agora a polícia, né? Pôde entregar a solução desse caso pra família. Porque, na verdade, foi a família que deu falta na época do Marco Antônio, né? Não tinham mais notícias e aí começaram a procurar pelo Marco Antônio, né? Isso. A vítima tinha familiares no estado de Minas Gerais e sempre mantinha contato telefônico, diário. E, em razão de dois dias terem suspenso esse contato, a irmã pediu pra vizinha verificar. E ela foi até a casa e encontrou a vítima já em avançado estado de decomposição. Ô, Loares? Ô, Cristal, nesse período, né? Logo após o crime aí, eles estavam fazendo o quê? Continuaram praticando crimes? Como é que esses suspeitos estavam vivendo após matar esse rapaz? Delegado, Loares quer saber que nesse período, agora, até solucionar o crime, como que esses suspeitos estavam vivendo? Cometeram outros crimes, né? Praticaram outros furtos. Como que eles foram encontrados? Como é que eles estavam vivendo? Não, são pessoas que tinham a vida normal, né? E trabalhavam, inclusive, na verdade, os dois já trabalharam na Comurg, né? E trabalhavam, seguiam uma vida normal por aí, sem qualquer elemento que pudesse tornar os suspeitos. Foi ali, às vezes, um crime de ocasião. Ocasião fez o ladrão e o assassino, mais ou menos? Exatamente. Estava ali todo mundo embriagado, né? E surgiu essa vontade neles e aproveitar a oportunidade de praticar esse crime. Mas ainda bem que a polícia solucionou e aí não vão ter mais oportunidade, né, Loares, de cometer mais nenhum crime. Agora estão presos? Não, estão presos, delegado? Vão ficar presos? Pois é, isso é o que a polícia pretende, né? A polícia prendeu, agora tem que ficar preso, né? Exatamente, depende da justiça. É isso aí, Loares. É, só falta ir lá para a audiência de custódia. O juiz fala, ah, mas já se passaram sete anos, vamos deixar em liberdade, daqui 20 anos faz o julgamento deles, porque infelizmente é assim que funciona aqui nesse país, né?